A mais tradicional Bienal de Artes do mundo, a de Veneza, na Itália, vai abrir as portas no próximo domingo. Para Daniel Birbaum, curador da Bienal de Veneza, a cidade não é um museu onde se expõe apenas obras bonitas ou de grandes artistas. A Bienal se trata de obras experimentais e produções de países específicos. Segundo Daniel, algumas obras são muito densas, outras incrivelmente bonitas de se ver. Sua intenção foi reunir trabalhos nos quais é possível ver a reação do artista a algum acontecimento, a um diálogo ou a um espaço. Daniel explica que escolheu o título da Bienal Criando Mundos para transmitir a ideia de ambivalência dos artistas. A Bienal deste ano tem 90 artistas e mais de 77 representantes nacionais e vai ser aberta ao público de 7 de junho a 22 de novembro.